Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Como vocês podem ver, eu já me encontro num quarto hotel, o que significa que já cheguei ao meu destino. Eu estou em Londres e vim a convite do YouTube conhecer o YouTube Space aqui em Londres. Foi uma oportunidade única que eu nem sequer pesquei os olhos duas vezes em dizer que sim, porque é sem dúvida um reconhecimento muito grande para mim enquanto criadora de conteúdos aqui no YouTube. E portanto eu vou partilhar toda esta experiência com vocês, desde o quarto hotel até toda a experiência dentro do espaço do YouTube. Vamos lá então começar a nossa room tour, porque amanhã dia vai ser longo e eu preciso mesmo de descansar. Aqui do lado esquerdo temos já a casa de banho, que é muito gira. Eu até leio todo dentro destes tons dos vermelhos, pretos e brancos, que é totalmente as cores do YouTube. Não sei se isto é combinado ou coordenado, mas é muito, muito fixe. E estou a usar a t-shirt da minha ba linda, t-shirt mais aventura, de Corby by Bárbara. E estou a usar também este casaco da Guess que eu amo, estou completamente apaixonada. E um cinto da Primark e as minhas mom jeans da Pull & Bear. Deste lado temos aqui então o roupeiro e uma zona de café, barra, chá e o minibar aqui em baixo. E depois esta é a visão geral do quarto. É bastante espaçoso, a cama é gigante, quase cabem 10 roxinhas nesta cama. E depois temos aqui este espacinho também, este cantinho muito amoroso. E entretanto eu trouxe esta mala e vou-vos explicar porquê. Porque eu praticamente vou passar aqui uma noite, não é? Eu só tenho uma muda de roupa aqui dentro, porque eu gosto de ser este tipo de pessoa. Uma pessoa prática, não gosto de vir super carregada com coisas. E essencialmente eu trouxe esta mala porquê? Porque no YouTube Space vendem merchandising do YouTube. E portanto eu tenho uma bruta de uma encomenda que toda a gente me pediu coisas. E então eu trouxe uma mala assim maiorzinha para poder levar tudo para Portugal. Quem me pediu para levar coisinhas, eu assim tenho espaço. Ficamos agora por aqui pessoal e vemos-nos amanhã bem cedinho para começar em grande dia. Olá pessoal, bom dia. Vejam só, já estou no YouTube Space em Londres. Isto é absolutamente fantástico, sério. Eu já disse que nós temos que ter uma coisa destas em Portugal. É fantástico. Aqui é a zona de lounge onde os youtubers se juntam para ter reuniões e meetings e vêm editar para aqui. Ainda cedinho. São neste momento 10h30, portanto é natural que ainda esteja assim meio vazio. E depois temos aqui então o café que também é designado para os youtubers. E depois aqui é a recepção que vocês têm que entrar e ter um badgezinho tal como eu tenho aqui. E como vocês podem ver eu também já fui à zona de merchandising do YouTube. Piscar este casaco lindo, obviamente, que eu tinha que ir buscar. Era um dos meus objetivos nesta viagem era comprar merchandising do YouTube. Portanto, hell yeah. Neste momento nós estamos à espera pessoal de sermos chamados para uma tour aqui global ao espaço. Portanto, eu estou muito entusiasmada e sem dúvida que é um sonho concretizado. Como eu vos disse, esta viagem ia ser assim um marco muito importante enquanto criadora de conteúdos. E é sem dúvida um grande, grande orgulho estar aqui. E eu não sei se vocês amem, mas se vocês forem criadores, vocês também podem vir ao YouTube Space. Basta registarem-se e fazerem um pequeno teste que eu também tive que fazer com as normas de segurança e saberem como utilizar os equipamentos e tudo mais. Mas eu vou deixar o link aí em baixo caso vocês queiram saber todas essas informações e quiserem vir aqui ao YouTube Space. É totalmente gratuito e qualquer criador pode vir dependente ou mediante o número de subscritores que tiver. Eles fazem uma triagem para facilitar também e para também ajudar os criadores mais novinhos e também aqueles que já têm mais números e que precisam de mais recursos. Portanto, eu vou deixar toda a informação aí em baixo. Estamos mesmo na entrada da zona de produção. E agora vamos aqui ao primeiro estúdio. Aqui é a zona da edição. Vejam só. Uma sala dedicada à pós-produção de vídeos. E como vos disse, isto depois tem muito a ver com os níveis e com o número de subscritores que vocês têm. Depois têm diferentes acessos a diferentes salas. Estamos aqui na zona do camarim agora. É aqui que vocês podem arranjar para produzir os vídeos. Vejam só, é amoroso. O espaço é mesmo muito querido. Até vocês podem levar o vosso cabelo aqui, vejam só. É mesmo, mesmo incrível. É mesmo como se fosse um set profissional em que vocês têm toda a liberdade e o espaço também para conceberem alguma coisa um bocadinho mais profissional. E isto é, sem dúvidas, excelente. Pessoal, estamos agora no Google Lounge. Estamos agora aqui na zona do refeitório do Google Lounge, que é mesmo ao lado do YouTube Space. E este refeitório é só o melhor refeitório do mundo. Temos pizzas, temos ali comida mais saudável. Sério, como assim que é num espaço deste em Portugal? Poxa, oro! Estou aqui na loja da YouTube Store, neste momento, onde eles vendem merchandising e vim buscar casacos para a malta. Eu comprei este aqui, que é super giro. Vocês assim aproveitam para ver o meu outfit. E vou agora também levar um para as meninas, que elas pediram. Portanto, vou aqui comprar uns iguais. Há assim em preto, que eu achei lindo. E depois também há assim em vermelho, que eu também acho muito giro, mas não havia o meu tamanho, por isso é que eu não escolhi vermelho. Depois há estas suettes, assim maiorzinhas, t-shirts, Google Home, que eu vou levar este Google Home para o Tomás, que ele é super fã, eu sei que há imenso tempo que ele queria comprar um. E não há disponível em Portugal, portanto eu vou-lhe levar um. E depois há aqui várias coisas, há as mochilas, temos powerbanks também, canecas, livrinhos, enfim, uma panóplia de coisas giras. E eles também vendem merchandising de YouTubers. Temos aqui alguns produtos da Zoella, há aqui coisas muito giras da Pixie Who também, Pixie Who aliás. E alguns livros dos YouTubers, obviamente. Temos aqui Bethany Moda, entre outros maravilhosos, Marcos Butler, que eu também adoro. Também temos aqui o Hall of Fame, literally, com alguns YouTubers. Está aqui a Jojo Zingua. Temos também aqui em cima, que eu já gostei da pista, onde é que eles andam? O Jimmy e a Tanya, que eu também gosto imenso deles, portanto é muito, muito fixe. Já voltámos do almoço, entretanto eu estou aqui com o meu computador a publicar o vídeo de Ana Vitória, diretamente através do YouTube Space. E estou a fazer agora aqui a pela internet, é maravilhoso, como vocês devem calcular. E agora vamos para a parte de examiná-lo e fizemos lá. E agora vamos para a parte de examiná-lo.